Música Vou te pegar de lado Quer dizer, não faz isso aqui na cara Faz assim, ó Ah, vai, vai, vai O cara vem, ó E vocês são do mesmo time? Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Hã? Hã? Vai, vai, vai Guilherme dá um sorriso que lindo obrigada não dá bate lá não, gente voar ou não? tapa bate no canal olha como é que bate se loga 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 acima da imagem um brasil de arma simbolizando a coroa portuguesa eu encontrei na época xan país para três funções principais que era o abastecimento da cidade que está com o votar que servia para os seus fãs e para as senhoras também poderem vir e lavar suas roupas além de ser também a praça da cidade E aqui acontecia também as negociações de escravos, né? Vocês querem descer? Pode descer, vamos lá, vamos lá, tá pronto? Aqui é tranquilo, desce? Só para lá? É, pode pisar o que deu. Tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.